Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Dani Andrade e eu quero conversar com vocês hoje sobre escoliose. Quero deixar com vocês três exercícios para escoliose em S. Vamos lá? Vamos pensar, então, que a escoliose é uma deformidade na coluna vertebral tridimensional, ou seja, em três dimensões, três planos de movimento que ficam alterados quando nós temos escoliose. A escoliose, diferente dos outros exercícios que nós pensamos para o nosso aluno, geralmente eles não são feitos de forma bilateral. E se eles são feitos de forma bilateral, eles têm correções diferentes e direções de movimentos diferentes. Quando nós pensamos numa escoliose em C, nós temos apenas uma curva para se preocupar. Agora, quando nós pensamos numa escoliose em S, nós temos duas curvas para se preocupar. E, geralmente, quando a gente corrige uma curva, a gente compensa fechando outra curva. Vamos pensar que nas curvaturas a nossa ideia é que elas sejam abertas, que se promova a abertura dessa deformidade. Por isso que eu vou falar aqui abrindo a curva, tá? Eu tenho escoliose em S. Como que a gente identifica se é S ou se é C? Como é que a gente sabe para que lado que ela está? Porque, além de saber, né, se ela é S ou C, é saber também para que lado, né? Porque eu posso deixar a linha abrir mais a minha curvatura para um lado ou para o outro. Então, nós temos testes a ser feito, testes de águas. É um dos principais testes onde a gente consegue ver a gibosidade. Nessa, o que seria a gibosidade? É uma cúmula de massa muscular ali, como se a coluna tivesse empurrado. Então, no meu caso, e é a que quero tratar desse vídeo, é da escoliose em S. O meu S, ele é assim, ó. Na minha torácica, eu tombo para a direita e na minha lombar, eu tombo para a esquerda. Ou seja, a minha concavidade é a esquerda. Eu fecho a minha torácica esquerda, tenho essa tendência. E a minha coluna se empurra para a direita. E na minha lombar, ao contrário. Eu fecho a minha direita e empurro a minha coluna para a esquerda. Por isso que as minhas gibas são a torácica na direita e a lombar na esquerda. É assim que a gente identifica uma escoliose. Pela gibosidade. Então, a minha gibosidade é a minha escoliose. A minha escoliose é com a gibosidade torácica à direita e gibosidade lombar à esquerda. Ou seja, qual é o objetivo de uma pessoa fazer um tratamento parecido com o meu? Abrir o lado esquerdo na torácica e abrir o lado direito na lombar. Deu para entender? Se não deu, volta aí esse vídeo. Pausa, volta para entender isso muito bem. Porque isso vai fazer parte dos outros exercícios, tá? Então, o primeiro movimento que a gente vai pensar é pensar na parte tridimensional. A nossa torácica, a minha curva que é primária é a torácica, é onde eu mais contente. E é onde eu vou mostrar para vocês o primeiro exercício. Eu quero abrir, não quero? Então, o que eu vou pensar? Em usar o meu movimento superior esquerdo para abrir bem essa região. Então, vamos lá. Quatro apoios é uma posição incrível para trabalhar a escoliose. Então, eu já vou ficar mãos alinhadas com os joelhos. Eu já vou empurrar o chão com as mãos para ativar o meu serrático. E aí, o que eu vou fazer com os meus braços? Eu vou trabalhar esticando, estendendo o meu braço esquerdo lá para frente. E vou voltar. Por quê? Eu quero abrir essa região. Então, o que eu vou solicitar para o meu paciente que tem esse tipo de escoliose? Ou, no caso, para mim? Empurrar. Além de esticar o meu braço, eu quero alcançar. Porque isso vai fazer um movimento das costelas para a lateral, me ajudando a abrir essa região. Beleza? Então, o primeiro exercício é uma variação do exercício do quadrúpede. Que é o que a gente já vai usar daqui a pouco. Então, não é só um movimento sem ativação do braço esquerdo. Eu estou alcançando com o braço esquerdo, tá? Então, eu estiquei, eu estendi e eu vou com as minhas costelas para a lateral. Entenderam? Vou mostrar de frente para vocês como isso funciona. A minha tendência é isso aqui, ó. No tórax. Então, o que eu faço? Só estendo o braço, você vai ajudar? Não vai. Então, eu estendo, flexiono, no caso, o ombro lá para cima. E puxo minhas costelas para esse canto. Beleza? Tentando ocupar o espaço, abrir o espaço dessa curva. Ok? Então, tudo que abra essa curva do meu lado esquerdo vai ser necessário. A tendência é a jiva vir e fechar, diminuir a jiva torácica. Belezinha? Pensando, então, ainda no exercício do quadrúpede, vamos passar para o membro inferior. A minha curva secundária é a lombar. Ela tem uma tendência a fechar o quadril direito, porque a minha estribosidade é aqui, ó, a esquerda. Então, eu posso usar esse mesmo exercício para trabalhar a ativação e a abertura, tá? Do quadril direito. Dani, mas você não vai fazer no quadril, no braço direito aqui? Para que eu vou fazer isso se eu já tenho a tendência a ser assim? Eu só vou incentivar a minha curvatura a piorar. Então, por isso que o exercício aqui não é feito dos dois lados. Como que eu poderia, antes de eu passar para a perna, como que eu poderia fazer esse exercício dos dois lados para que eu não feche a curvatura? O que a gente faz é mudar a correção. Então, vamos lá. Eu estou aqui, eu vou estender esse braço, não com o intuito agora de ir. Eu não vou dar esse comando para o meu paciente. Mas eu estou trabalhando esse lado para trabalhar a ativação desse aqui. Então, eu apoiei a mão esquerda, não é o lado esquerdo que eu quero abrir? Empurrei minhas costelas para que eu tenha peso nela aqui para ganhar força. E aí, eu estendo esse braço. Mas eu não me empurro para lá. Deu para entender a diferença? Então, eu ainda estou me empurrando, a correção é a mesma, a ideia é a mesma. Mas eu quero trabalhar o fortalecimento desse braço, ok. Mas eu ainda estou me empurrando para a esquerda. Beleza? Então, vamos voltar para a parte do membro inferior. Do mesmo jeito que eu estiquei meu braço para cima para abrir o meu lado esquerdo, eu vou esticar a perna para trás para abrir o lado direito da lombar. Então, braços apoiados e alinhados, ativei. Eu vou estender a perna lá para trás e retornar. Lembrando que as nossas correções na escoliose, elas não são inúteis. A ideia não é deixar o membro apenas se movimentando e trazer a ativação. Qual que é a ativação que eu quero aqui? Estender e empurrar essa perna para longe. Porque eu quero esse movimento do quadril aqui, a descida do meu quadril. Em resumo, o que eu estou fazendo? Meu quadril tem a tendência a ser assim, a ser puxado para cima. O que eu estou pedindo para ele? Abaixar esse quadril, beleza? Porque daí eu abro essa região. Então, eu alongo a minha parte anterior do quadril. Meu iliopsoas, meu quadrado lombar. Então, a ideia é estender a perna e empurrar, beleza? Cuidado aqui, gente, que a gente tem tendência a cair na rotação, tá? Então, não perde a ativação. E aí, eu posso juntar os dois exercícios aqui também, ó. Eu quero abrir o lado esquerdo e o direito. Estou fazendo o quê? Alcançando a perna lá atrás e o braço lá na frente. Empurrando a minha costela para a lateral. E posso retornar. Inclusive, posso pedir para esse paciente ficar nessa posição que é extremamente cansativo. Porque se você só fizer assim, é uma coisa. Agora, corrige a agibrosidade. Empurra a perna, empurra o braço e alcança. É muito difícil de equilibrar. Então, já é um exercício extremamente desgastante para o seu paciente. É um exercício de pilates. Mas com uma correção diferente. Porque aqui a gente não vai fazer bilateral para esse paciente. A gente vai fazer um bilateral com o intuito de crescimento axial. Crescer essas costas. Aumentar o espaço. Belezinha? Uma outra coisa. E o último exercício, que é um detalhe. Que às vezes passa despercebido. E para as pessoas, os físicos, nos tratamentos da escoliose. São as retificações. Às vezes a gente fica todo pitolado lá na parte da curvatura. MC, MS. Para onde eu falo. Para quem eu fecho. Alongo, contraio. O que eu faço? Mas a gente esquece que essa coluna tem uma tendência à retificação. Colunas escolióticas tem tendência à retificação. Grava isso. Por quê? Nós vamos precisar trabalhar bastante mobilidade para flexão de tronco. Para trabalhar essa flexão. Então, o exercício de pilates que a gente gosta muito de trabalhar. São os rolamentos, tá? Então, o que você pode pedir para esse paciente? Para ele crescer as costas. No meu caso, eu tenho a tendência a fechar aqui, não é? Então, eu vou empurrar as minhas cacelas para a lateral. Estou crescendo as costas. O crescimento oficial. Puxei a minha perna. Certo? Agora, eu deito a minha lombar. Estendo o meu braço. Alongo. Trouxe o quadril para dentro. Perceberam que eu ganhei, principalmente ali na torácica, a flexão? Aí, eu volto. Vou dobrando o cotonelo. Vou estendendo as costas e vou crescendo. Aí, eu relaxo. Oriento o meu paciente a dobrar o quadril, flexionar. Aqui, a tendência é fechar também a formatura. Então, a gente corrige. E cresce, cresce, cresce. Nem que o ombro esquerdo suba um pouco mais. Aqui, não tem problema, tá? É claro que a gente não quer deixar um trapézio mais ativado do que o outro. Claro que não. Mas, aqui, a gente está pensando na correção da curva, tá? Pode pedir para ele subir mais esse ombro. Pode crescer as costas e retornar. Então, aqui, a gente trabalha a flexão, mobilidade para reflexão, para diminuir as tentificações. E, a gente trabalha o crescimento profissional. Se tiver dificuldade, pode fazer sentada, com os membros inferiores estendidos. Pode fazer sentada, com os férios estendidos. Então, a gente trabalha a flexão, extensão e cresce. Então, as mãos fazem força para baixo. A direita, ó. Faz força para fechar. A esquerda para subir. E aí, a gente arredonda. Beleza? Então, tudo vai da gente conhecer a curva. O grande segredo desse férios é conhecer a nossa curva, de saber como poder ajustar ela. É isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui, porque esse assunto é super importante, super sério e super gostoso de conversar com vocês, tá bom? Se tiver alguma dúvida, estamos à disposição entre vocês. E aí, eu ia para alguém que tenha se molhado. Beijo! E aí, eu ia para alguém que tenha se molhado.